Quantas pessoas que eu encontrei no meu caminho, que não tinham paz, mas porque elas viviam pensando bobagem o tempo inteiro, mas quando elas se encheram da verdade da palavra de Deus, elas encontraram a paz, a vida, uma segurança, Deus ama você e Ele tem uma vida poderosa para você, Ele está te chamando, creia na verdade, se aposse da palavra de Deus, porque ela é como fogo, ela é como martelo, pensa a palavra de Deus e viva a glória de Deus, levanta, levanta porque o Senhor te ama, hoje você pode estar diante de uma impossibilidade, mas o Senhor está te apresentando o caminho, está aqui o Senhor mostrando, o caminho é Ele, busque a Ele, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a única forma de uma situação sem forma e vazia ser mudada, é buscando aquele que é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, é o começo e o fim, você começa com Deus, vai até o fim com Deus, é com Deus, o caminho é Deus, eu sou o caminho, a verdade é a vida, disse Jesus, se você se aproximar dEle, abrir seu coração para Ele, você vai ver o que Ele vai fazer com você, sua vida será radicalmente transformada.